Bom dia Chaves Bom dia Dona Florinda Estou querendo mudar este vaso aí que está ao teu lado Quero mudá-lo lá pra frente E gostaria que você me ajudasse Ah, mas por que eu? Por que a senhora não pede pro Kiko? Você não se lembra? O Kiko foi passar alguns dias na casa da sua tia rica Ah, sim, aquela que tem mais dinheiro aqui senhora Sim, foi o que eu disse Então, vai me ajudar ou não? O que eu quero com isso? O que você quer ganhar? Pode ser enxurros? Você gosta dos meus churros? Sim, 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 sim Adoro os churros que a senhora faz Então está bem Eu lhe pagarei enxurros Opa, opa Então, muito bem Então, é só pegar este vaso que está aí ao lado E carregá-lo lá pra frente Ah, não, mas ali na frente não fica bem, Dona Florinda Não, não estou lhe perguntando Eu só quero que você o carregue pra lá Não, não, mas ali não fica legal, Dona Florinda Eu não lhe perguntei, Charles Mas eu estou lhe dizendo Ali não fica bem É melhor carregá-lo lá pro segundo pátio Não, eu não quero que ele fique no segundo pátio Eu quero colocá-lo na entrada Próximo ao portão principal Ah, não, Dona Florinda Ali não fica bem Por que não? Não, acho que vai incomodar as pessoas Não, não fica bem Ali do mais tem aquela escada Horrível Não, não fica bem ali Chavinho, eu não quero saber Não quero saber da tua opinião Eu só quero que você carregue este vaso E o coloque lá Só isso Não, mas ali eu não concordo Mas você não tem que concordar Você só tem que carregá-lo pra lá Não, mas assim não fica bem, Dona Florinda Ali não é uma boa posição Não Eu não estou lhe perguntando Mas eu estou dizendo pra senhora Chavinho, por favor Dona Florinda Você vai precisar me ouvir, Dona Florinda Chavinho, por favor Pegue este vaso E carregue-o para lá Não, Dona Florinda Mas ali não fica bem Oh, raios Onde você acha que ele fica bem? Eu já disse É melhor deixá-lo no segundo pátio Não No segundo pátio, não Mas Dona Florinda Ali é a melhor posição pra ele Não No segundo pátio, não No segundo pátio, sim Vai ser melhor pra todo mundo Chavinho, por favor Obedeça-me Dona Florinda Pense um pouco Vai ser melhor ali No segundo pátio Não Eu não quero que ele fique no segundo pátio Eu quero que ele fique Na entrada principal Não, mas ele não fica bem, Dona Florinda Ah, tá bom Pegue-o E coloque-o onde você quiser Está perfeito, Dona Florinda Vou deixá-lo no segundo pátio Tá bem, então Carregue-o pra lá Imediatamente Já fiz O que foi, Dona Clotilde? Preciso falar com você O que está o vaso que estava aí Nesta caixa ao teu lado? Ah Eu coloquei Lá no segundo pátio Você quer ganhar Duas moedinhas? Sim, 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 sim O que é que eu preciso fazer? Eu só quero que você pegue aquele vaso O mesmo Que estava aí Ao lado do teu barril E o coloque Na frente da casa do seu Madruga Eu quero lhe fazer uma surpresa Sim, 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 sim Pode deixar Eu faço já, já Faça isso, então Depois Eu lhe darei duas moedinhas Sim, 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 sim Até mais, então Que maravilha Vou ganhar duas moedinhas Quantos churros Vou poder comer com duas moedinhas Maravilha Maravilha, maravilha Maravilha Que ótimo Que ótimo Oh, raios De onde veio este vaso? Chaves? Sim, senhor Madruga Você quer ganhar uma moeda? Sim, senhor Madruga É claro que eu quero O que eu tenho de fazer? Eu só quero que você Pegue este vaso E o deixe aí Ao lado do teu barril Aqui nessa posição Ele está me incomodando Tá certo, senhor Madruga Já, já eu faço isso Muito bem Mais tarde Eu lhe daria uma moedinha Isso, 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 isso Isso Chaves O que foi, dona Florinda? Preciso falar com você Pois não, dona Florinda Eu não lhe pedi Para tirar este vaso daí? Hein, dona Florinda E então? E então o que? Por que você não o tirou? Eu fiz com o senhor pediu Mas o vaso ainda está aí Sim, ele está aqui E por que? Porque o senhor Madruga Me pagou uma moeda Para deixá-lo aqui Ah A gentaia Mas tinha que ser, né? Já, já eu resolvo isso Pois não Pois não, dona Florinda Em que posso servi-la Servir-me? Eu já lhe mostro Como o senhor pode me servir Toma! Gentalha Gentalha Isso é para aprender A não mudar O vaso dos outros de lugar E da próxima vez Que quiser mudar o vaso De alguém de lugar Vá mudar o vaso Da tua avó Seu Madruga Seu Madruga Sua fofocinha gosta De mudar os vasos de lugar O que é 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 Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma